E a gente tá aqui pra agradecer a vocês por estarem participando dessa live. A gente ama, talvez essa seja a mensagem mais poderosa da nossa vida, de a gente poder compartilhar quem a gente é. Não simplesmente o que a gente tem, mas quem a gente é. E o que Deus fez em nós, né? Tipo, hoje eu e a Alia, a gente tá junto. Isso daqui é pra mim, eu não sei pra ela. Pra mim, é a maior prova de que Deus é real. A gente era um casal muito improvável. E assim, Deus fez algo na nossa vida que a gente tá aqui hoje podendo derramar em vocês. É aquela coisa, não tem casamento perfeito, não existe relacionamento perfeito. Mas quando Jesus é aquele cimento que bota um tijolo no outro, quando os dois aprendem a ceder, você consegue construir a sua casa, né? A Bíblia fala de duas pessoas que constroem a casa. A mulher sábia que edifica a casa e o homem sensato, o homem sábia que constrói a sua casa na rocha, né? Exatamente. Então, é aquela coisa, não é só a mulher sábia, tem o homem sábia da Bíblia também. Pra vocês, homens que estão nos acompanhando, você acha que era só a mulher sábia da Bíblia? Tem, Jesus falou, o homem edifica a sua casa sobre a rocha. E quando os dois estão construindo junto a mesma coisa, o mesmo prédio, é quando dá certo. O atrito é quando você acha que é um jogo de competição. Eu vou construir a meu edifício, cada um construindo uma casa diferente e aí vai se encontrar no meio do caminho. O que você tá valendo? Tô competindo. Tá competindo. E a gente descobriu que o relacionamento não é uma competição, que a gente joga no mesmo time. E mais do que isso, é entender que casamento, além de talvez, pra mim, ser a coisa mais séria que existe no mundo, é também a mais divertida e tem que ser a mais prazerosa. Ou seja, que você esteja casado com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga. No caso, essa é digníssima. Você é o melhor amigo. Eu sou. Ai, de ti, se não me disser assim. É, amigo. Mas a gente tem muito pra aprender e uma das coisas que a gente aprendeu é aprender, a gente aprendeu a brigar. E aprendeu a brigar menos. Aprendeu a brigar menos. No começo do casamento, a gente ficava de mal quanto tempo? Alguns dias. Isso, a gente ficava de mal alguns dias. Ficava punindo um outro com silêncio. Hoje a gente passa, no máximo, meia hora a brigar. Ou quando é uma coisa muito grave... 40 minutos. Que bonitinho. Mas é um negócio legal falar, porque casamento... Eu me lembro que quando eu fui comprar Nossas Alianças, eu queria a mais grossa que tinha. Essa daqui foi a mais grossa que eu achei. É a mesma de sempre. Porque eu falava, cara, eu tô me espelhando nos coroas. A gente tem essa parada, a gente vê uns veinha andando de maldade na rua, a gente fala, ó nós ali. Ou seja, o mundo hoje em dia, ele tem uma idolatria pela juventude, que muita gente tá simplesmente se separando pra tentar virar garotão, virar garotinha de novo. Isso não vai acontecer, você vai ficar só um véio ridículo. Então, é muito melhor você ficar com a mulher da sua mocidade. Aleluia. Alegre a ti, né? Exato. A mulher da tua mocidade. Então, é uma coisa muito legal. A gente, é claro que a gente se cuida, a gente tenta ficar, a gente tenta reduzir o estrago do tempo o máximo. Mas o nosso alvo não é ser garotão de novo. Nosso alvo é ser uns veio caindo os pedaços, feliz da vida e juntos. Juntos. Ou seja... Juntos. Permanecer a parada. Aqui tem uma parada que é interessante, porque casamento é talvez a coisa mais tradicional que exista na sociedade. É verdade. E, ao mesmo tempo, você despertar nos jovens que estão sempre querendo criar algo novo, algo moderno. Fazê-los entender que o casamento é a melhor coisa que pode acontecer. Ou seja, o trem mais tradicional que existe ainda é o nosso sonho de consumo. E vocês são muito bem casados. Graças a Deus. Isso é uma coisa que a gente quer testemunhar de vocês. Vocês são um casal feliz. Porque a alegria no espírito é uma coisa que... É aquela coisa, uma vez eu falaram assim pra mim, ó. Você só conhece bem um pastor quando você conhece a mulher dele. Se ela é feliz, é porque o cara é isso mesmo. E, às vezes, nós mulheres, por muito tempo a gente fica... Não nos bastidores, né? Mas aquela coisa. O homem tem que ser o sacerdote do lado. Por muito tempo eu fiquei em casa e mudou viajando. Cadê a barba? Está faltando. Estou no salto. Tem que passar aquele minoxídeo. Ou barba ou bucho. Você precisa de uma coisa ou de outra. Ou de uma barba ou de um bucho. Então deixa. Não, não. Bucho não. Para de incentivar o menino. Vocês se conheceram, vocês tinham quantos anos? Paulinha, você tinha quantos anos quando você conheceu o seu príncipe? Então, eu tinha 15 anos. Oh, meu Deus. Ai, eu também. Eu tinha 16. Imagina, duas crianças. Oh, meu Deus. Esse aqui é um treco que eu queria saber. Vocês já eram crente quando se conheceram, não? Eu era semicrente. Semicrente? É. Eu sabia, mas não vivia. Então eu era um semicrente. Um semicrente. Gostei dessa expressão. E a Paulinha era a pura querubim. Porque, amiga, eu não sei. Eu nunca te perguntei isso, mas eu acho que tu nunca desviou, né? Não, nunca. Eu sabia. Eu tinha certeza disso. Isso era perigosa. Isso era perigosa. A personalidade a gente sempre tem, né? A personalidade. A personalidade. Eu conheci de 9 anos e aí... É, a Paulinha sempre foi um anjinho. Isso é verdade. Eu que era mais vida louca. Quando eu conheci a Alia, eu era quase crente. Assim, tava faltando só uns 20 anos pra frente. Caraca, mano. Mas eu profetizei. Não, na hora que eu conheci a Alia, eu bati o olho nela. Olha o pedido de namoro. Eu bati o olho na Alia. Eu tava... Era a primeira turnê do Raimundos. E eu tinha vindo pra Santa Catarina pra abrir o show do Ramones. Pô, era o meu sonho tocar com o Ramones. Era conhecer os caras. É, eu vou falar. Você falou, eu tô velho. Deixa eu falar. Velho, velho. E aí eu desci do ônibus, cara. Eu desci do ônibus e quando eu tô descendo pro hotel ali, eu tava doidão. Desci do ônibus, todo enfumaçado. Bati o olho nessa menina que ela tava trabalhando de intérprete pros caras. E eu olhei pra ela e pensei, mano... Eu era monossilábico, ainda mais doidão. Eu não falava nada. Eu era um ameba. E aí eu olhei pra ela e falei, cara, essa menina é muito gata. Se eu não falar alguma coisa, alguém vai falar. Eu preciso marcar território. Eu cheguei e falei pra ela, você é linda. Eu te amo. Eu vou casar com você. E você não acredita, mas você vai ver só. Olha que cantada maravilhosa. Profeta. Amém? Mas isso é muito simples. Sabe quem que é doido? A Paula foi a primeira namorada. Por licença, que eu tô trabalhando. E eu cheguei em casa e falei pra minha mãe também. Mãe, hoje eu conheci a mulher que eu vou casar. Olha aí. E a minha mãe ficou super assustada. É um homem convicto. Isso é um homem que sabe quem ele é. Só que eu senti isso, mas eu não falei pra ela. Mas daí ela me viu, se apaixonou também. E aí ela me adicionou no Urkut. E ela foi conversar comigo e tal. Urkut, amor. Urkut. 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 Mas eu já tava apaixonado. Eu me lembro de como ela tava vestida. Eu me lembro da saia. Eu me lembro da blusa. Eu me lembro do V3. Eu me lembro de tudo. Eu me lembro de todas essas coisas. Pra você que tá nos assistindo, tipo assim, você também vai encontrar a tampa da sua panela. Essa é a história. É tão legal você poder lembrar desse detalhe, né? Lembrar dessas coisas boas. E da mulher se valorizar e de ser achada, né? Tipo assim, de você ser achada pelo homem. Porque hoje em dia os valores estão tão invertidos. As mulheres estão tão querendo competir com os homens pela igualdade. Que elas estão passando por cima. E tipo... É o charme, né? É o cara, tipo... Pra você ver, tipo... O homem vai escolher a sua mulher. Você sabia dentro do seu coração, tipo assim, com essa é o caso. Né? O Rodolfo falou, tipo assim, com você é o caso. Essa eu vou casar. E tipo, é essa convicção que a gente tem que ter dentro da gente. A gente tava falando antes de você entrar, David. Tipo, antes da gente entrar na live mesmo, a gente tava falando de vocês. Tipo assim, você é um cara que conquistou o seu público sem copiar ninguém. Você não é cópia de ninguém. Você é o David e o Leonardo. Prega sentado, chorando, com o microfone maior que a cabeça na frente da cara. E deu certo. Pois é. Isso é a identidade do senhor em nós, né, cara? Não tem... É, com certeza. É igual você canta com o violão. Não tem banda, não tem nada e tal. É feio. E o violão encolheu ainda. O violão ainda tá ficando menor. Não, com o violão giga desse tamanho que parece um cavaco. Mas essa é a tática, brother. Essa é a manha pra um cara de 1,60m parecer um jogador da NBA. Amor, tem 1,70m. É. Tá diminuindo. Não, mas cara, mas isso é muito importante. A questão de identidade, né? De saber quem você é no reino. Saber o que você acaba perdendo de uma forma. Porque você não conquista todo mundo. Você acaba, de uma certa forma, gerando uma escolha natural. Mas você não tá querendo agradar ninguém. Sua preocupação não é o sistema, o A, B, o C. Mas é o propósito de Jesus sobre você. Isso, pra mim, foi a coisa mais importante que eu descobri com o senhor. Que foi descobrir a minha identidade em Jesus e aquilo que eu tinha pra viver. E, sabe? É difícil porque daí você começa a sofrer rejeições. Você não se adequa a um sistema desenhado. E aí você tem que optar. Olha, eu vivo isso e vou de cabeça crendo que é o senhor que tá conduzindo. Ou eu me amoldo ao sistema e perco a minha identidade. Eu tomei uma decisão difícil. E glória a Jesus por isso. A mesma coisa a vocês, né? É, cara, você falou numa parada muito legal. Porque, assim, ó. Quem sabe o tanto de seguidor que você tem, cara. Teu canal é o maior canal do mundo de pregação. Isso é assustador, é bizarro. E você não é um coroa. Você é um cara que tá... Meu, podemos dizer que pra quem vai fazer o que você faz pro resto da vida, você tá só no começo. Você é o pastor mais seguido do mundo, né? Nas redes sociais. É um fato, não é fato. O que eu queria dizer aqui. Muita gente acha que quando você, cara, tá no lugar que você chegou por enquanto, né? Porque eu tenho certeza que os passos ainda serão muito maiores. É só aplauso, é só elogio. Mas, assim, conforme o nível de exposição, vem também uma guerra violentíssima. Você vai estar entrando cada vez em patamares mais altos de guerra espiritual, digamos assim. E eu tinha uma pergunta pra fazer exatamente pra Paulinha sobre isso. Porque eu tenho certeza que quando esse cara chega em casa, assim, espiritualmente, tudo que se fala nos ares, tudo que, meu... Se ele tava diante de uma multidão de milhares de pessoas, e de repente tem um monte de gente com inveja, tem um monte de gente torcendo pra dar errado. Cara, esse cara chega querendo, em casa, querendo entrar no bunker dele, no espiritual dele, que aí é a sua parte. E talvez ninguém saiba que essa é a parte mais... Importante. Importante de todas. Por quê? Porque daqui a pouco esse cara vai ter que ir pra guerra de novo. Ele vai ter que sair renovado. É tipo aquele tratamento, aquela enfermaria que tem que ser, cara, nozônio, entendeu? Verdade. Conta pra gente. Ela tá me beliscando aqui pra deixar a fala. Tipo, deixa eu falar aqui, senão... Não, tá maravilhoso. Vou falar, vou falar, vou falar. Quando o Dave viaja, a gente já começa quando ele sai, né? Eu já começo... Eu desde... Antes da gente ter filho, desde o início, que o Dave começou a viajar e eu não viajava com ele, eu sempre mandei cartinha pra ele, né? Isso é verdade. Falando da saudade, falando do que nós somos e também abençoando o que ele estaria fazendo, né? Onde ele estaria indo. E aí, quando ele volta, é a saudade, né? E aí, eu procuro sempre, exatamente, deixar a nossa casa, o nosso lar gostoso. pra que ele tenha... Qualquer comida favorita que ele faz... Ó, eu chego na viagem e dá isso aqui, ó. Ó, a cartinha, meu. Olha aí, papai. Amei. Amei. Isso aqui que eu faço. Meu príncipe, papapá, Deus te uso mais uma vez nessa noite. Amanhã o nosso almoço será especial. Uau. Eu falo muita coisa. É, é, é. Tá aqui, ó. Que essa parte é importante também, gente. O sexo também é importante. Ninguém fala, mas a gente fala. Mas então, a gente brigou tudo que tinha pra brigar, basicamente, no namoro. Então, quando nós nos casamos, ou a partir daquele momento que eu tive o encontro com Jesus, o Senhor mudou muito eu, como um homem. Sabe? Colocou em mim, verdadeiramente, o caráter dele. Então, o nosso namoro mudou, assim, de uma maneira radical. E a gente noivou, né? E aí, nós noivamos. Então, eu acho que a partir daquele dia, também, nasceu uma sensibilidade do olhar, assim, sabe? Eu sei quando a Paulinha não tá boa. Eu sei quando tem algo que eu fiz de errado. E é tão interessante, porque a Paula é um pouco mais quietinha do que eu. Mas tem coisas que ela nunca falou pra mim, mas ela falou com o Senhor. E o Espírito Santo de Deus falou comigo. Sabe? Coisas muito pontuais, assim, de eu chegar e falar, amor, tu tá se incomodando com isso? Mas por quê? Não, porque o Senhor falou comigo sobre isso. E ela fala, não, realmente, eu orei sobre e tal. É isso que eu falo, que a sabedoria da mulher é quando ela sabe, quando pode falar com o marido, e quando tem coisa que só o Senhor resolve. Porque talvez, se ela fosse falar pra você, David, você endureceria o coração. Mas quando é o Espírito Santo que fala, ele é que convence o homem de qualquer coisa. Amém, verdade. Então, tem coisas também que eu, em relação ao Rodolfo, é só eu orar. Falo assim, hoje, se tu conseguir falar com ele, né? Porque se eu for falar, vai parecer, né? É, mas isso que é sabedoria, né? Eu acho isso fantástico. Então, por exemplo, tem coisas que no casamento, eles só funcionam quando Jesus tá na receita. Sabe? Quando o Senhor é o Senhor da nossa união. Porque, tipo, como que você fala isso de uma maneira natural? Sabe? Não é tudo que a gente resolve aí, parece que vai parecer estranho que eu vou falar, né? Mas não é tudo que se resolve no diálogo. Não. Tem coisas que precisam de uma interferência do Senhor. É, tem que resolver o Espírito, né? É. Porque quando você vira um só, que é um só com ele, né? De tudo que Jesus poderia orar, ele orou isso. Que eles sejam um comigo. Assim como ele, e o homem se unirá e será um com a sua mulher. Então, tem coisa, no começo da live, a gente disse que, tipo assim, a gente com Jesus, é como se Jesus fosse o cimento pra dar a liga pra dois tijolos e juntos a gente construir essa casa que é o casamento. Tem uma coisa que eu tava pensando aqui quando você falava, cara, que, assim, de certa forma, pra encorajar, tem um monte de gente ouvindo, sabe? Principalmente nesse tempo de pandemia que todo mundo ficou trancado dentro de casa. E eu acho que esse período dentro de casa, ele não acabou casamento algum. Ele só revelou casamentos que já estavam acabados. e o lado bom também existe. Foi um dos melhores tempos da nossa vida como casal de poder. Só ficar nós dois, na ilha, na nossa ilha aqui, né? E se curtir. E, assim, pra quem se curte foi um tempo muito bom. Mas pra encorajar pessoas que estão se lixando, assim, ó, quando você esfrega demais pele com pele, a tendência é esfolar, a tendência é ficar na carne viva. E a impressão que dá é que a dor vai aumentar, mas, ao mesmo tempo, a sensibilidade também. Ou seja, cara, se eu quiser... Eu me lembro quando eu tinha um alargador nessa orelha, aqui nas duas, né? E eu fui fechar esses alargadores, o médico, ele comeu o miolo da orelha e deu um ponto pra ela fechar. Ou seja, cria-se uma ferida, cola-se aquilo, então não tem mais espaço entre. Ou seja, quando a gente tá se lixando, talvez seja uma boa oportunidade pra gente, em primeiro lugar, ficar mais sensível quanto um ao outro, né? E aquele negócio no olhar, no respirar, você poder entender e passar o recado e, ao mesmo tempo, aproveitar essa cola. Agora que a gente tá em carne viva, a gente gruda e vai ficar uma coisa só, né? Vai pregar de uma vez aí. Não, e aquela coisa, né? O cordão de três dobras não se rompe facilmente. Às vezes, a gente parece chover no molhado, a gente com dois casais cristãos aqui contando pra vocês que o Espírito Santo é o único que vai fazer essa união permanecer firme. e é verdade. Porque se a gente olhar duas pessoas diferentes sem Jesus, os atritos são muito maiores. Mas também, quando o nosso casamento glorifica a Deus, as pessoas olham e falam só pode ser Jesus. Exatamente. Quando passar por essa, meu amigo, ninguém derruba. Só pode ser Jesus. Tem duas coisas que eu sempre prego, que eu acho que é muito importante, que é Jesus, obviamente, ser o centro da nossa vida, aquele que é o divisor de história em antes e depois. Mas uma das outras coisas também que eu sempre digo é que todo ser humano precisa de uma experiência genuína com Jesus de maneira singular, sabe? Particular. Não baseado na experiência de alguém, baseado na pregação que ouviu, mas no seu, sabe? No seu íntimo, marcado por algo que seja tão profundo que seja impossível esquecer e que seja impossível dizer que não foi o Senhor. Acho que isso é o divisor de tudo na vida, né, cara? Porque eu sempre falo isso, que contra uma experiência não tem argumento. Porque a experiência é sua. Ninguém tava lá. É que nem contar um sonho. Eu posso contar o sonho pra você, mas nunca vai ser a mesma coisa com quem sonhou. Sim. E assim, a nossa experiência com Deus, quando você tem essa experiência, você pode contar pros outros, às vezes a pessoa até nem vai te dar muito valor, mas você sabe que foi ele. Obrigada. Né, Paulinha? Tipo assim, quando Deus fala com a gente, quando você tem essa experiência, é diferente, porque pode ninguém acreditar, mas você sabe. Mas você sabe. Você sentiu, né? Você quem ouviu a voz, né? É diferente. Então, quando a gente cria essa experiência com Deus, por muito tempo, eu contava a minha experiência da minha cura nos meus primeiros dias e muita gente falava, você tem o exame pra provar? Eu falava, não tenho. Então, eu não acredito. Eu falava, então tá bom. Curas do que, mano? Experiência minha. Hã? Do que que você foi curado? Eu fui curado de câncer. Caraca. Foi aí que eu me converti. Eu tava zoado, assim, é uma longa história, se eu começar a falar, ele vai me cutucar aqui, dizendo que eu falo demais. Não, não vou te cutucar, amor, mas é que foi, ele teve uma experiência, né? O Deus teve uma experiência. Isso é. Uma semana ele aceitou o exame. Na segunda semana, então, ele já tinha ínguas embaixo do braço, tudo, e no meio de uma oração, uma pessoa revelou a ele, falou, Deus tá te curando do gás no teu estômago e naquela hora ele começou a soprar e engordou 19 filhos. Passou a dor do estômago, os caroços desapareceram, enfim. Mas as pessoas falavam, eu não acredito na tua experiência porque eu não tenho uma prova. Eu falo, ok, a experiência é pra mim. Eu sei o que eu tinha, eu sei o que eu deixei de ter. Exatamente. Ou seja, qual é o sinal pros outros? O sinal pros outros sou eu há 20 anos caminhando nessa palavra. Sabe? Algo realmente aconteceu. Eu não tenho uma prova, um documento que diga o que aconteceu, mas eu tô aqui até hoje por causa do que aconteceu. e eu acho que é interessante as pessoas saberem que, cara, eu aceitei Jesus num ambiente como esse, na sala de casa. Foi bem na sala de casa. Sabe? Não era um ambiente religioso, aliás, era a sala de casa onde eu tinha acabado de fumar antes das irmãs chegarem. Deixa eu falar. Talvez tenha gente que fuma e tá ouvindo. Então, tipo assim, não era um ambiente santo, mas foi um ambiente que o Senhor entrou. Ele entrou naquele apartamento e fumaçado. E ele me pegou ali. E a partir dali ele começou a me transformar. Então, assim, cara, talvez esse tempo fique em casa, essa mensagem que é tão repetida, tão repetida, tão repetida, talvez ela seja... Presta atenção no que já tem dentro da sua casa. Sabe? Tem uma coisa que tem fritado dentro de mim esses dias, que quando Jesus disse, o reino dos céus tá no meio de vocês. Ele tá aí dentro. Sabe? É quando o... Samuel tá pra ungir Saúl, o primeiro rei de Israel, e eles procuram, cadê Saúl? Aí Deus fala, ele tá aí escondido no meio da bagagem. Sabe? O que você tá procurando lá de fora, tá aí dentro. Vocês tão caçando aí dentro. E, cara, as casas tão cheias da presença de Deus. Amém. Por exemplo, a gente sai pra tomar um cafezinho, ou almoçar, ou jantar sem os meninos. O assunto do almoço, da refeição. É os meninos. É ele. Mas a gente ama mesmo. A gente curte essa parada de ser pai, cara. Mas quando tá de fora, quer ser pai, quer ser mãe também. A gente não tem muito essa rotina de algumas coisas, por exemplo, de rotinas, né? Mas a gente sabe quanto isso é importante. Agora, a gente vai começar a olhar um pouquinho mais de atenção pra isso, porque, querendo ou não, a vida passa muito rápido. Então, eu não posso perder a minha conexão com a Paulinha, em detrimento do João e do Nô. Então, eu tenho que amá-los de uma maneira linda e tal. Tenho que ter amizade com os meus filhos. Mas a mulher da minha vida é a minha esposa, então... É, porque seus filhos um dia vão casar, né? É, exatamente. Exatamente. Então, eu tenho que dar a questão devida. Isso é uma coisa que os casais que estão nos ouvindo, vocês têm que entender. Tipo assim, a pessoa que você tem uma aliança eterna é o seu cônjuge. Seus filhos vão ser filhos pra sempre, mas a pessoa que vai ficar do seu lado até o fim, porque os filhos são do Senhor. Exatamente. O Nua vai casar, o João vai casar, vocês vão ser sogros e sogras. Nosso sonho é viver igual vocês, assim. Praia de manhã, surfar, top aí. Ah, tchau. Tchau. Não, porque, na verdade, vocês dão uma aula de, sabe, de desfrute. Acho que isso é sensacional. Não, mas a gente aprendeu desde. A gente aprendeu desde. Os nossos primeiros 10 anos de casado, a gente não era assim, não. Eu queria ser que nem vocês são hoje, entende? Porque eu e o Rodolfo, a gente não tem filhos, porque a gente, quando tinha a idade de vocês, a gente ficou deixando, não, vamos ficar com ministério, 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 trabalhar, ministério, 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 e a gente não teve esse tempo, sabe? Então, a gente é uma geração até duas acima de vocês, né? Eu tenho 42, o Rodolfo tem 48. Então, assim, o que que acontece? Não é que a gente tá velho pra ter filho? Não, não tá. Mas o tempo onde a gente teria a energia, a disposição, o físico, tudo aquilo que a gente poderia ter depositado nisso, a gente ficou distraído com outras coisas e a gente brigava muito. Era estressante. A gente, os nossos primeiros 10 anos de casado, a gente tá 20 anos de casado, e os nossos 10 anos foi crucial, porque a gente resolveu tirar uma lua de mel. A gente fez uma lua de mel, cara. A gente não teve festa. A gente resolveu renovar os nossos votos sem ninguém ver, sabe? E a gente fez aquilo que eu chamo de o congresso de casal, sabe? Um casal. Era só um casal, era só eu e ela. A gente só passeava quando ia ministrar e aproveitava alguns dias da viagem. A gente não tinha tempo de desfrute. E tirava, dava uma passeadinha. Dessa vez, a gente entendeu, caralho, espiritualmente, tava morrendo. a gente tava muito frustrado e a gente entendeu, precisamos de férias. E a gente foi pra Miami, pegamos um hotelzinho ali. E eu me lembro daquele momento, assim, da gente indo pra praia, a Alice super feliz, na minha frente, andando na areia, entrando no caminhozinho da praia. E Deus falou comigo claramente, você vai esperar a sua mulher morrer pra você fazer alguma coisa? O tempo é agora, sabe? Porque eu tava assim, eu tava... Eu não me cuidava mais, não tinha alegria de viver. Eu desenvolvi compulsão por compras. Eu mentia pro Rodolfo que o meu cartão tava bem e eu tava devendo. Tipo assim, porque eu comecei a me compensar com outras coisas. Por quê? Porque a gente descuidou disso aqui, ó. De se celebrar. Diz que vocês nunca vão fazer. Porque vocês já aprenderam diferente. Vocês já nasceram livres. Vocês já casaram de um outro jeito. Então a gente ficou... Não tô responsabilizando ninguém. Foi a gente que descuidou. E ficou tão aquela coisa de só servir pessoas, mas a gente esqueceu de cuidar um do outro. Então, se hoje a gente dá aula de desfrute, porque a gente reprovou na matéria há muito tempo. A gente apanhou demais. Mas olha só... Olha que coisa doeliz. A gente pegou dependência nessa área. A gente pegou muita dependência. Só concluir aqui o negócio. A gente aprendeu que lua de mel ela não é uma vez na vida. Ela não é depois do casamento só. Ela tem que ser, no nosso caso, pelo menos uma por ano. Uma viagem vocês vão tirar dois dias, né? Começa assim. Daqui a pouco é 10. Vocês que estão nos ouvindo também, comece tipo assim. Você não precisa ir pegar e fazer uma viagem cara mesmo, porque nem dá pra ir pra fora do Brasil. Vocês podem, né? Porque eles têm filho americano, né? Eles podem... A gente devia ter tido filho americano. Então, eu devia se puxar. Bom, mas agora... Sabe o que é muito doido? Porque a gente teve que fazer uma escolha... Pode pegar a vida. É só pegar o cabinho porque ele conecta no computador aqui. A gente teve que fazer uma escolha muito difícil por conta dos conselhos que eu ouvia. Quer ver? Olha só que doido. Quando o senhor soprou o nosso nome, né? Ministerialmente falando, em 2018, a gente recebia, tipo, 3 a 4 mil convites por dia. Por dia? Por dia, por dia. A vassaladora. A gente nunca viu isso. E todas as pessoas que a gente conversa... E a Paulinha que cuidava da sua agenda, né? Não era ela que fazia a sua agenda? Sim, no começo, sim. Mas ela não dava conta. Eu me lembro que foi uma das coisas que marcou muito o meu coração e me fez amar, assim, de uma forma ainda maior a Paula. É porque enquanto ela amamentava o João na madrugada, ela respondia a madrugada inteira aos convites. Meu Deus. Assim, eu acordava 3 horas da manhã, ela tava dando uma amada pro João e respondendo mensagem. Então, foi um período muito doido. Aí, eu me lembro que teve um mês que eu acho que foi agosto que eu viajei os 31 dias e eu preguei, tipo, 34 vezes. Uma coisa assim... Meu Deus. É, fora do normal. Obviamente, foi o mês que eu fui mais abençoado na minha vida. Então, foi o mês que eu fui mais abençoado na minha vida, mas eu me lembro que no meio disso me deu um desespero muito grande porque eu não tava vendo o meu filho crescer. eu tava morrendo de saudade da minha esposa, morrendo de saudade do meu filho. Aí, eu falei, amor, eu preciso que tu cancele um dia pra eu voltar pra casa, pelo menos, e tal. E aí, eu me lembro que eu voltei, eu dormi, acho que foi, tipo, 14 horas direto, entrei no avião e fui viajar novamente. Eu me lembro que chegou no final daquele mês, eu olhei pra trás, vi o quanto o Senhor havia nos abençoado financeiramente por tudo aquilo que a gente havia feito pelo nosso trabalho. Mas aí, cara, eu olhei pra aquilo, eu olhei pra minha esposa, pro meu filho e falei, não, não é por isso que eu me movo, não é por isso que eu prego isso aqui. É graça do Senhor sobre nós, mas não é por conta disso aqui. Não dá pra aloprar, né? Porque senão, você perde... E aí, foi muito radical porque eu falei, pra Paulinha, a partir de hoje, eu não quero mais ficar mais de três dias longe de casa. Eu não quero mais ficar longe de vocês. então, muda a estratégia a partir de hoje. O Senhor é a minha prioridade, mas o serviço não é a minha segunda prioridade. A minha segunda prioridade é vocês. E se eu servir bem a Jesus e a vocês, eu vou desempenhar bem o ministério. Porque sabe de uma coisa, Ali e Rodolfo? Não adiantava nada eu pregar 31 dias e ter um casamento totalmente destruído, filhos que não amam a Jesus, Não tem preço isso, não tem preço, sai muito caro, né? É aquela coisa, se custa a tua paz, sai muito caro, né? Exatamente. Então, me custaria a minha própria credibilidade. Daqui a pouco, eu estou dentro de um hotel traindo a minha esposa porque eu vou estar carente emocionalmente, fisicamente, e aí eu vou estar subindo igual um hipócrita. Isso é lá atrás, né? Hoje, nem perto disso vai acontecer. Mas eu estaria vivendo igual um hipócrita, um profissional de púlpito. Porque quando você faz isso demais, você chega uma hora que você acha que você domina e você acaba perdendo a conexão com o Senhor. Então, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi tomar a decisão de priorizar aquilo que o Senhor Jesus havia me dado e que resguarda a minha casa. Sabe? A minha família. E aí o que aconteceu? Tipo, Deus soprou o teu nome muito mais, né? Porque a tua prioridade, a tua prioridade foi ele e a tua casa, né? O presbítero administre bem a sua casa, né? Sua casa. Aquela coisa que Deus te deu a tua autoridade, eu creio nisso. Tipo assim, eu e o Rodolfo, quando a gente começou a cuidar da nossa casa, não é só o nosso ministério que mudou. Quando a nossa casa, eu e ele, né? A gente começou a live falando, a mulher sabe edificar a casa e o homem sabe constrói a sua casa sobre a rocha. Quando isso está fundado, tudo flui. Não é o contrário. Às vezes as pessoas acham que é o de fora para dentro, mas é o de dentro para fora. Isso tem a ver com a identidade que Deus colocou vocês. E eu acho muito lindo isso, o jeito que vocês se relacionam. E eu queria que vocês, tipo assim, a gente estava chegando no finalzinho da nossa live, mas eu queria, tipo, se vocês fossem dar um conselho, fala com você. Se vocês fossem dar um conselho para os jovens leonardos, para quem vocês eram no comecinho do casamento, que conselho seria esse? Caraca, mano. Vocês pudessem... Eu me vejo fazendo isso o tempo inteiro. Eu me vejo abraçando o Rodolfo que aceitou Jesus, entendeu? Falando, cara, você não sabe o bem que você me fez e você não sabia nada do que você estava fazendo. Então, assim, eu queria saber que tipo de conselho você daria para você no comecinho do seu casamento. Caraca, mano. Bom, é que eu... Para mim já é muito... Para mim é muito... É muito doido isso, né? Porque cada um... É que eu fumei muito, então eu viajo nessas coisas, mas você... Eu fico emocionado. Não, mas sabe o que é? Porque... É... Bom... É que é muito doido porque cada um conhece a história que carrega, né? Conhece o seu processo e tal. E o nosso processo foi muito dolorido, assim, sabe? A gente passou muita crise e tal. Nós passamos algumas provas de várias formas e muitos desafios que nós tivemos que superar. Mas a loucura maior é que uma decisão nossa mudou toda a nossa vida, sabe? Uma decisão. Foi quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Eu fui dia 23 de abril de 2009 e a partir daquele dia a gente teve uma vida extraordinária, sabe? A gente sofreu ataques, a gente teve crise, a gente teve alguns problemas, mas aquela decisão nos protegeu, sabe? Aquela... O Senhor nos guardou. Então, se eu pudesse olhar para o Dave Leonardo e para a Paulinha com 19 anos, sabe? Preparando para casar, eu ia dizer assim, não muda um centímetro nem para o lado esquerdo nem para o lado direito, sabe? Faz igual. Faz igual que vocês vão chegar num lugar extraordinário. E se eu pudesse, talvez, acelerar a minha vida 10 anos, provavelmente diria a mesma coisa, sabe? Não abandone a Jesus, não abandone a esposa, não manche o seu casamento, sabe? Não traia, seja fiel a Jesus, seja fiel a sua esposa, honre os seus filhos e que a colheita ela é extraordinária. Eu sempre falo isso, o casamento só melhora. Só melhora. Vocês vão viver... Vocês têm quantos anos de casado? 10 anos. 10 anos. A gente está falando isso, né? Os nossos 10 anos de casado mudou a nossa vida. E a gente está há 20, 10 anos a mais que vocês e a gente tem vivido, literalmente, os melhores dias da nossa vida como casado. Os melhores dias. Então, assim, eu creio que vocês vão voar muito mais alto que a gente, vocês vão caminhar muito mais longe e a nossa oração é para que vocês sejam uma referência para esses casais. Que as pessoas possam olhar para vocês, para mesmo olhar para você, Paulinha, eu quero fazer uma live só nós duas, sem os maridos falando. A gente faz depois, semana que vem ou não. Mas, assim, que as pessoas possam olhar para ela e falar, se ela conseguiu, eu vou conseguir também. Gente... Que os homens olhem para você, David, e falam, se ele conseguiu ser um marido fiel, um bom pai, eu vou conseguir também. Se ele conseguiu tomar essa decisão, eu consegui também. Sabe? Porque esse é o lindo de dar o testemunho. O testemunho não é um tristemunho. É só dizer, não, eu permaneci, eu estou aqui. Se Deus fez em mim, se Deus fez no casamento de vocês, ele pode fazer no casamento de qualquer pessoa que está nos assistindo e que vai nos assistir. Basta decidir, né? E, assim, quer fazer alguma consideração final? Cara, eu quero. Eu quero agradecer. Muito obrigado vocês dois por terem aceitado o convite da ALI, o nosso convite para estar participando disso. É um tempo em que está tudo muito doido, né? A gente está da nossa casa a vocês, da casa de vocês, ministrando, sei lá, quantas casas ao mesmo tempo. Então, tem algo muito lindo acontecendo no secreto. E, cara, quem vocês são... É tão livre isso, você poder ser a mesma pessoa em qualquer ambiente. Dentro de casa, em cima de um púlpito, andando na rua. Eu acho que isso é uma das melhores coisas da vida, você poder... Meu irmão, deitar a cabeça no travesseiro, dormir um sono tranquilo. Você não precisa mudar a sua voz, porque você está diante desse ou daquele. Você pode ser uma pessoa só em qualquer momento. E eu oro para que, cara, essa maturidade que vocês já carregam esses 10 anos, vocês já carregam uma maturidade. David, Paulinha, eu olho para vocês e é como se eu estivesse vendo um casal de jovens anciãos, no sentido bom da palavra, sabe? De gente que é completamente jovem, moderno, totalmente conectado com essa geração, mas vocês parecem que têm aquele espírito antigo, aqueles valores, aquelas raízes. David, eu sei um pouco da tua história e das tuas raízes assembleanas e de como... Aquilo que muita gente despreza hoje em dia, chamam de tradicionalismo, é uma boa tradição, sabe? O casamento é a coisa mais tradicional que existe. E é o gol, é o alvo de todas as pessoas que hoje estão procurando por um relacionamento de verdade, sabe? O casamento, ele é o selo disso tudo. E eu oro para que isso, que, cara, sem palavras você consegue transmitir, eu oro para que isso chegue nos corações que estão precisando ouvir. A maneira como você fala de Jesus, me dá vontade de aceitar Jesus de novo. E eu não tenho problema nenhum de aceitar Jesus de novo. É que sabe aquele negócio, faz outra vez, sabe? Faz outra vez. E, cara, que essa paixão, que esse fogo que vocês têm só cresça. E que, cara, mais do que isso, seus filhos sejam muito mais apaixonados por Jesus do que vocês são. Sabe? Eu quero profetizar, chamar a existência boas esposas para eles. Amém. Bons netos. Vocês vão ter, sabe aquele Natal entupido de gente dentro de casa. E pessoas muito apaixonadas por Cristo, pessoas que vão amá-lo facinho. Amém. E vão ensiná-los a amar também. Eu queria falar uma das coisas que eu me apaixonei por vocês dois quando vocês vieram aqui. Uma das coisas que eu amei. E quando eu conheci primeiro o Dave, né, Paulinha, antes de te conhecer, ele falou, você vai amar a minha esposa. Você vai gostar dela. Eu tenho que conhecer a minha esposa. Eu vou levar ela lá para a gente se conhecer. E uma das coisas, Dave, que você falou para mim, ele falou, você tem que conhecer a minha casa. Você falou, eu fiz a minha casa, eu ajudei a decorar. E a tua paixão pela tua casa me fez amar o teu coração. Isso é um testemunho que eu quero deixar aqui público. Eu falei, antes dele falar de qualquer outra coisa, ele falou, você precisa conhecer a minha mulher e a minha casa. Come on. Isso me misturou. Eu falei, esse cara é diferente. Amém. Ele é apaixonado pela casa dele. E eu quero te honrar por isso. E para a gente finalizar, eu queria pedir para a Paulinha dar algum conselho para as mulheres que estão nos ouvindo aqui. Paulinha, se você fosse dar um conselho para a sua irmã mais nova, o que você falaria para ela? Bom, eu com certeza falaria para ela, para vocês. Permaneçam fiéis a Deus. Permaneçam pertinho de Jesus. E se vier qualquer tempestade, seja ela grande ou pequena, o único que pode resolver para você é Jesus. Às vezes, era algo que eu até ia falar antes, às vezes, a gente olha para o nosso marido, né? E a gente pensa, mas ele está errado. E aí, a gente não pode falar isso para ele. Então, a gente vai orar e às vezes, quando a gente vai orar, Jesus fala, não é ele que está errado, é você que está olhando da forma errada. E aí, a gente precisa estar perto de Jesus para poder, sabe, resolver situações da vida, para poder olhar tudo de uma forma diferente, sabe? Você olhar por cima da situação, entender tudo. E isso, a gente só consegue se a gente tiver intimidade com o Espírito Santo, se a gente tiver contato com o Senhor. Então, fique firme, fique pertinho de Jesus, que com certeza, você vai ter tudo desse jeito. Amém! E você que está acompanhando a gente aqui, sabe, eu devo, às vezes, eu fico pensando no lugar de quem está vendo, e talvez, parece que o que a gente fala é meio utópico, sabe? Parece meio distante, assim, da realidade de tantas pessoas. Sabe, casamento feliz, alguém vai dizer, caraca, isso é impossível, né? Porque de um mundo onde prega que o casamento é horrível, e tenta tirar o valor disso tudo. Então, eu quero dizer para você uma coisa, sabe? Existe casamento feliz, existe felicidade no casamento, não deixa que ninguém roube de você a esperança de construir um lar extraordinariamente abençoado, sabe? Que você viva isso hoje, você está vendo a Alê e o Rodolfo aí, lindos, sabe, com essa carinha linda, mas não era assim. Entendeu? Hoje você olha para mim, para a Paula, que lindos, mas não era assim. Todos nós temos os nossos processos e foram os nossos processos que nos trouxeram para este lugar. Então, talvez aquilo que você está achando que é para desistência seja exatamente o processo que vai te levar para este lugar. Amém? É verdade, eu não sei, mas eu pensei em desistir várias vezes. Ah, imagina, normal, a gente também, a questão é que a gente não... Eu persisti. Isso aí, eu persisti. O JB falou uma parada no último culto que eu participei. Nossa, estou tão descolado uma parada, o pastor JB falou uma parada. Parada, uma parada. Não, o pastor JB falou um negócio e falou assim, você lembra do César Cielo, aí todo mundo falou lembro e tal, pois é, você lembra dele porque ele foi um recordista e ele foi um grande nadador e tal. Aí foi falando, você lembra do Mike Tyson e ele foi falando alguns nomes. Aí, de repente, ele falou assim, você lembra do Danube Soares de Freitas? Aí, ninguém lembrou, ninguém sabia. Ele falou, pois é, vocês não lembram é porque ele não marcou a história, é porque ele desistiu. Nós só lembramos do nome daqueles que não desistiram, aqueles que desistiram não aparecem na história. Eu falei, é isso, nós estamos aqui falando de casamento simplesmente por uma coisa, não é porque somos melhores, não, 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 é porque nós não desistimos do casamento. Glória a Jesus por isso. Não tem plano B. Exatamente. Não tem plano B, não tem divórcio, não tem adultério, nada disso, é casamento. Vai ter que me aguentar, vai ter que me aguentar, e o bom é que quando você, às vezes as pessoas falam assim, ah, vocês não têm ciúmes e tal, mas quando você vira um, né, é aquela coisa, quando você, é uma sua carne, você é fiel até em pensamento, porque você não cogita trocar uma história de vida por uma aventura, né, porque a aventura é a que a gente está vivendo. Eu sou uma pessoa, eu sou um cara jovem e eu sou homem, eu gosto de mulher, ponto, não sou, não tenho problema com isso não. Agora, que coisa doida, todas as vezes que chegou perto qualquer proposta, qualquer tentativa, sabe qual é a coisa mais doida? Na minha cabeça, parece que ela está programada para ter um cagaço tão grande, mas tão grande, eu passo um filme na minha cabeça, assim, do mundo, tipo assim, destruído, os meus filhos me odiando, a minha esposa longe de mim, eu abandonado num lugar assim, sem credibilidade nenhuma, ninguém mais ouvindo. consequência, né, você experimenta um pouquinho da consequência. E é um filme tão trágico, que eu falo assim, mano, caraca, então sai fora, quanto mais bonita é a mulher, mais cagaço eu tenho na vida, você vê, eu falo assim, mano, sai fora. Esse é um treco que eu falei há um tempo com isso, porque normalmente, o cara que é, é aquele negócio, não acontece de uma hora para a outra, né? Até Jesus, quando foi tentado, primeiro tem o ambiente, depois tem uma tentação, ou seja, tem uma preparação para o ambiente, e essa preparação, ela está aqui na mente, é o cenário na cabeça. Normalmente, quem prepara esse cenário da traição, ele faz uma fantasia só do lado gostoso, e ele não pensa na hora seguinte, a hora seguinte, ele não pensa num momento em que tipo assim, caiu a ficha, bro, acabou, e agora, e agora? Acabou tudo, sacou? Está tudo destruído, ou seja, é legal fazer a fantasia completa, entendeu? Faça a fantasia completa, da desgraça que vai ser. Depois, né? como é que vive depois, né? Como é que vive? Você põe na balança, a sua história de vida, aquela coisa, os altos e baixos, os anos de briga, e as pazes, tipo assim, nós estamos aqui 20 anos construindo a nossa casa, vocês estão há 10 anos construindo a nossa casa, você não derruba ela com o vento, entendeu? E tem também a questão dessa intimidade do casal, e a abertura de você poder contar algo que você está sentindo, por exemplo, quando algumas situações para o homem não parece ser ruim, eu tenho muito isso, a gente tem algumas experiências assim já, que alguma situação estava meio estranha, era uma aproximação assim que a gente, que eu achava que não era legal, então eu chegava e falava para ele, amor, não sinto paz, não acho legal, né? Daí ele, mas por quê? Não foi só isso que ela falou para mim não, hein? Eu vou cortar fora! Isso também! Exatamente! Eu falo isso, eu falo, eu corto fora, mas tipo, eu não vou falar de fora. Se você cortar, eu falo para ele, eu falo, não tenho paz nisso, agora avalie, né? Agora é a sua consciência, mas é a minha. E aí Deus provou para a gente, apesar de estar rindo aí, O Rodolfiê. Ele tem muito medo, ele tem muito medo. Caraca, essa noidinha própria deve ser perigosa. Não faz isso, eu mato, eu mato, eu vou para a cadeia. Mas ele cortou muito rápido. Ele tem que ser devagar. Bom, Paulinho, eu sabia que a gente era gênese. Daí aprendi de nome, Jesus, eu nunca vou ver isso. Apenho, vai precisar. Comprar um jogo de faca novo? Faca guia. Nós amamos vocês, muito obrigado, tá bom? Obrigada. Orar pela galera, orar por nós. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque a Tua graça e o Teu favor é percebido, Senhor Jesus. Nós conseguimos olhar para a nossa história e conseguimos ver a Tua graça agindo em nossa vida, em nossa casa, Senhor Jesus. e como é bom saber que Tu és um Deus que se importa com a gente. Pai, eu oro sobre a vida das famílias que estão agora assistindo, Senhor Jesus, sobre os casais, sobre os namorados, os casais noivos, Senhor Jesus, que estão prestes a casar e tomar a melhor decisão da vida deles. Pai, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, da nossa geração, descobrir a felicidade, a dor e se tornando um, Pai. A felicidade, Senhor Jesus, que transborda, que gera filho cheio da presença do Senhor. Amém. Que gera referência, Senhor Jesus, inabaláveis para a sociedade. Segundo referências sólidas de famílias genuínas constituídas e estabelecidas na Tua presença. Pai, no nome de Jesus, Pai, que nada que a gente falou aqui caia por terra na nossa vida, na nossa casa e que se torne a realidade de milhões e milhões de famílias, Pai. Faróis estabelecidos sobre a nação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.